Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Agentes da Delegacia de Blitz de Camacuã, coordenados pela Delegada Caroline Calegari, deflagraram na manhã desta quarta-feira, 21 de fevereiro, uma operação de combate a crimes de abjeato e venda ilegal de medicamentos em Camacuã. Durante a operação, um homem de 32 anos que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante pela venda ilegal de medicamentos, alguns fora do prazo de validade e outros de uso controlado. No estabelecimento localizado na rua São Luís, na Vila São Carlos, ainda foram apreendidos cerca de 100 quilos de carne derivados sem procedência e 55 produtos fora do prazo de validade. Participaram da operação sete agentes da Polícia Civil e Vigilância Sanitária de Camacuã.